Boca certinho para o Pedro, e olha o contra-ataque do Cerâmica, Pedro pelo meio, manipulado na direita, vai passando o Davis Thiago, ainda o Pedro, esperou o Davis Thiago, bola pra ele, chega ele, tocou no Pedro, pode pitar o segundo, grande drible, bateu pro gol, gol! É do Cerâmica, Pedro, número 6 em 12, contato aqui do da Rádio Baró, adorou o Paráí, e que abstrato por Pedro, deixou deitar na defesa do Porto Alegre, é o segundo Cerâmica no primeiro, Pedro, cara, foi zero, Cerâmica 2, A reflexão dessa dança é que o Leio se abre pela esquerda, que descobriu muito bem o jogador Pedro, que estava entrando pelo meio, o Pedro teve uma calma tremenda para dar o tiro e fazer esgobar, foi até pelo meio das pernas dos zagueiros do Porto Alegre. 2 a 0, você vai. 3 a 0, você vai. 3 a 0, você vai. 3 a 0, você vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Never an honest word That was when I ruled the world It was the wicked and wild wind Blew down the doors to let me in Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I'd become Revolutionaries wait For my head on a silver plate Just a puppet on a lonely string Oh, who would ever want to be king? I hear cherished and the bells are ringing Roman cavalry choirs are singing Be my mirror, my sword and shield My missionary...